O ERG Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Começa agora a 12ª temporada do ERG Entrevista. Nesta edição especial do nosso programa, todos os episódios serão voltados para a 3ª edição do ERG com RJ, que acontece de 22 a 25 de outubro. O evento ERG com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, traz pesquisadores da ERG e convidados externos para um debate aberto sobre assuntos relevantes para a cidade, sempre com a mediação de jornalistas. Os encontros têm como temas educação e ações afirmativas, economia, sustentabilidade e inovação, popularização da ciência e saúde. Para iniciar a 3ª temporada, convidamos a primeira palestrante, a professora Maria Tereza Tedesco, que falará sobre o projeto Varia Idade, no Rio de Janeiro, que busca analisar como os idosos se expressam e percebem as transformações no cotidiano e na cidade do Rio de Janeiro. Maria Tereza Tedesco é professora aposentada de língua portuguesa no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, o CAP-UERG, e atualmente é professora titular na graduação e pós-graduação do curso de Letras da UERG. Possui pós-doutorado em Linguística pela Universidade de Colônia, Alemanha, e é doutora e mestre em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desenvolve ainda pesquisas nas áreas de produção escrita de alunos de educação básica e de educação de jovens, adultos e idosos. Eu sou Brenda Ferreira e este é a UERG Entrevista. Obrigada por aceitar o nosso convite, professora. Imagina. Professora, qual foi a inspiração para a concepção do projeto Variedade no Rio de Janeiro? A inspiração se deu por intermédio de uma colega, a professora Sibylle Gross, professora da Universidade de Heidelberg. Uma professora muito interessada nos estudos de língua portuguesa do Brasil, uma sociolinguista, e ela esteve no Brasil em 2015. Eu a convidei para fazer uma palestra numa das minhas turmas da pós-graduação e conversando sobre as suas intenções de pesquisa, nos encontramos com o mesmo interesse, trabalhar com a linguagem dos idosos, trabalhar com variação. Ela já havia feito algumas inserções aqui com os idosos, com algumas entrevistas, e nós começamos a trabalhar. Esse trabalho virou, na verdade, uma cooperação entre as duas universidades e estamos até hoje, vamos fazer quase 10 anos de trabalho de elaboração de um corpus para que os pesquisadores possam ter acesso aos dados sobre a linguagem do Rio de Janeiro, especificamente dos idosos. Professora, quantos idosos já participaram do projeto e qual a faixa etária deles? Nós temos, vendo, uma média de 70 informantes, mais 60, 70 informantes. A gente pensa, talvez, em retomar em algum momento essas entrevistas, mas a gente já tem pelo menos uma pessoa de cada bairro do município do Rio de Janeiro. Então, fica numa média de 70 pessoas por aí. E a faixa etária é acima de 60 anos, com mais de 40 anos morando no Rio. Então, a gente tem de 60 a 90 e tantos anos. A nossa motivação é a seguinte, idosos que, mesmo que não tenham nascido no Rio de Janeiro, mas que moram no Rio de Janeiro há mais de 40 anos. São esses os entrevistados. A pesquisa começa de uma forma que eu também acho muito instigante. A minha amiga, ela tem pessoas próximas dela na zona sul do Rio de Janeiro e os contatos iniciais foram feitos com os idosos de mais de 40 anos do Rio de Janeiro morando na zona sul do nosso município. Quando a equipe UERJ entrou, uma das questões que a gente abordou nos trabalhos, de diversos workshops que fizemos, foi o fato de as entrevistas estarem muito localizadas na zona sul do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos um levantamento dos diferentes bairros do Rio a partir do mapa e das condições geográficas do Rio de Janeiro, do mapa oficial do município do Rio de Janeiro. E, então, decidimos selecionar com essa característica o idoso e a idosa com mais de 40 anos, sendo um ou dois representantes de cada bairro. E, com isso, a gente aumentou em muito o espectro informantes da pesquisa. Quais são os principais aspectos do comportamento comunicativo dos idosos que o projeto pretende investigar? O nosso passo agora, um pouco mais tímido nesse momento, é engajar professores de diferentes áreas, pesquisadores de diferentes áreas, por exemplo, da geografia, da história, das ciências, da natureza, para formarmos um grupo que possa pensar esse material, esses discursos, atravessando as diferentes áreas de conhecimento. Porque, obviamente, são muito ricos. Porque as perguntas foram entrevistas semi-dirigidas, voltada para que os idosos pudessem, em algum momento mais distensionante, pudessem falar à vontade sobre as características de outrora e as atuais características do Rio de Janeiro. Acho que, em muitos dos casos, nós conseguimos isso. Então, tem o aspecto, na verdade, muito fortemente colocado do contexto sócio-histórico de cada época vivida, dos nossos grandes eventos, como, por exemplo, o Carnaval. Tem narrativas interessantíssimas, eu diria belíssimas, sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, sobre as mudanças desse Carnaval, nessa linha do tempo que os idosos trazem. Então, realmente, tem uma transversalidade que merece ser estudada. A gente quer olhar os aspectos específicos, que, na minha área, a gente chama de aspectos linguísticos, discursivos, gramaticais. Mas a gente também quer olhar a perspectiva discursiva nesse entrelaçamento de conhecimentos que eles trazem. Como as análises linguísticas e discursivas dos dados coletados podem contribuir para uma compreensão mais ampla da comunicação na terceira idade? É uma pergunta que eu considero muito importante e é um mote principal que nos leva a fazer essa pesquisa. Por quê? A literatura especializada, pelo menos aqui no Brasil, e também em língua estrangeira, em alemão, por exemplo, embora não tenham tantos estudos por lá, mostram sempre a linguagem dos idosos com uma defasagem. Evidentemente que existem os problemas das repetições, os problemas da memória, sem dúvida alguma. Mas os textos mais contundentes de estudos de linguagem dos idosos mostram, na verdade, o lado negativo dessa fala. E a gente está vendo que não é isso que acontece. Veja, eu não estou dizendo que não acontece nunca, mas a gente entende que a gente pode alastrar essa faixa etária, que é a partir dos 60 anos. Talvez a gente tenha uma extensão maior desse uso da linguagem de uma forma natural, como todos nós usamos. e não um trabalho voltado somente, uma linguagem voltada somente para as coisas que são negativas, como cortes de fala, interrupções, repetições. Não é isso que a gente vê de um modo geral. Professora Maria Tereza, quais são as implicações práticas ou potenciais aplicações dos resultados deste projeto para a sociedade e para políticas públicas relacionadas aos idosos? Olha só, Brenda, eu vejo como uma potencial aplicação a gente entender o que mudou na linguagem se a gente comparar as crianças, os jovens, os adolescentes e os idosos. Então, o que mudou? Eles falam mais, ou aí, eles falam, há uma manutenção desses recursos, desses marcadores discursivos? Que gêneras estão sendo usadas, por exemplo? Há repetições, que tipo de repetição é? Tem a ver com a fala, mas tem a ver com a questão da idade por uma perda de capacidade de linguagem, o que eu particularmente não acredito? Tem esse lado. Mas tem um outro lado que eu acho muito interessante, que a partir das descrições do ontem e do hoje, da contemporaneidade e o que eles viveram, a gente observar exatamente essas fraturas existentes na nossa cidade. E eu acho que isso pode e deve gerar realmente políticas públicas, porque há, entre aspas, uma queixa que eles não têm mais como interagir, como interagiu antigamente, que não tem mais o estar na calçada, o estar na praça, a cidade está mal cuidada, que o carnaval é diferente, porque não se trata de um saudosismo, se trata de se verificar discursivamente na visão de quem conheceu essa cidade em tempos outros, o que efetivamente mudou para melhor. Na arquitetura, eles falam muito, nas condições. Então, eu acho que tem aí um manancial de questões para as políticas públicas da prefeitura, com o nosso prefeito tão preocupado com a cidade, poder melhorar essas condições. Eu acredito que seja. Além disso, como professora de língua portuguesa, eu não posso deixar de falar que pode subsidiar, por exemplo, material para a educação de jovens, adultos e idosos. Desculpa, eu acho que é um ponto extremamente importante. Pelo menos isso, esses três pontos são, eu acho que mote para as políticas públicas que precisam ser incentivadas dentro da nossa sociedade fluminense. E para finalizar, quais são os planos futuros para o projeto Variedade no Rio de Janeiro? Bom, eu sou uma pessoa muito animada com essa pesquisa. Na verdade, é um convênio muito produtivo. Primeiro, eu preciso dizer do passado, né? Que já levou alunos com pequenas bolsas para estadias curtas na Alemanha. Já trouxe professores para cá, os pesquisadores do nosso grupo de pesquisa também. Eu já tive oportunidades várias de estar lá, em workshops. Muitas correlações aí com outros estudos, por exemplo, na França, que também tem alguns trabalhos dessa natureza. Então, eu acho que esse é um ponto importante da pesquisa. O nosso segundo passo é colocar esse material coletado à disposição dos pesquisadores, ouso dizer, do mundo. Se isso ficar, vamos dizer assim, acomodado em espaço em que todas as pessoas possam ter acesso, nas redes sociais e tal, isso vai facilitar entendimentos de pesquisa e a divulgação da língua portuguesa, que eu acho que é o terceiro ponto. É muito importante dizer o interesse fora do nosso país sobre a língua portuguesa falada no Brasil. Então, é uma disseminação da nossa língua, da nossa cultura, das nossas questões. O que eu acho isso é muito positivo, muito necessário. E aí, como que isso se concretiza? Precisa haver mais investimento, porque a gente teve um bom investimento financeiro, não era riquíssimo, mas um investimento financeiro inicial que foi se escaçando. Então, vamos ver se a gente consegue novos financiamentos para pesquisa. Muito obrigada, professora Maria Tereza. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar meu trabalho, de divulgar a pesquisa, uma pesquisa que eu considero que leva o nome da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para mares já navegados, mas mares que precisam conhecer a nossa cultura brasileira, a nossa cultura carioca, como a gente gosta de dizer. No ERJ Entrevista de hoje, conversamos sobre a comunicação de pessoas idosas e como elas veem as mudanças na vida diária e na cidade do Rio de Janeiro. Maria Tereza Tedesco participará do evento ERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, Propostas para o Desenvolvimento Fluminense, compondo a Mesa sobre Educação e Ações Afirmativas, no dia 22 de outubro, primeiro dia do evento, que será realizado no Auditório 11, localizado no Bloco F do primeiro andar do campus UERJ Maracanã. Acompanhe a Rádio UERJ em cte.uerj.br barra Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista Produção Rádio UERJ Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE Rádio UERJ Rádio UERJ